Olá, amigos! Eu trouxe um presente! Fim! São ovos surpresa da Fazenda do Zenon! Uau! Querem abrir? Fim! Dio, o ovo, onde você está? Estou aqui, estou aqui. Como vai você? Este é um ovo vermelho. Vamos abrir o ovo? Fim! Abre... 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 Surpresa! É o Zenon! Zenon é o tio da família! Ovia, oquinha, o bezerro, o pato, o cachorro, a vaca, o cavalo, o calo, que barulho arrumou! Irmão ovo, onde você está? Estou aqui, estou aqui. Como vai você? Segundo ovo! Este é um ovo azul. Vamos abrir o ovo? Fim! Abre... 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 Surpresa! É o Tito! O Tito é o irmão mais novo da família! Irmão ovo, onde você está? Irmão ovo, onde você está? Estou aqui, estou aqui. Como vai você? Terceiro ovo, este é um ovo amarelo. Vamos abrir o ovo? Fim! Fim! Abre... 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 Surpresa! Abre... 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 Surpresa! Sou eu, Juan! Eu sou o irmão mais velho da família! Abre... O via... Ou, ou... Orquinha... Ou... O bezerro... Ou, ou, ou... O pato... Ou, ou, ou... O cachorro... Apagar o cavalo O calo que barulho arrumou Aqui está a família completa! Zenon e seus sobrinhos! Tito, Maria e Juan! Foi muito bom jogar com vocês! Até breve! Inscrevam-se para mais Ovos Surpresa!